Oi, pessoal! Eu sou a Michele Brito. Seja muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. E nesse vídeo de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre como que é quando a gente começa a programar. Então, quando a gente entra pra carreira de TI, no começo, pode ser muito intimidador. Pela complexidade, pelo número de tecnologias e ferramentas que a gente tem que ter o conhecimento, que a gente tem que ter o domínio. E isso, muitas vezes, assusta quem tá começando, né? Quem tá iniciando essa jornada. Mas a principal coisa que a gente tem que ter desde o início é determinação. Porque com a determinação, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, o nosso foco da carreira. E também é preciso comemorar cada conquista, cada passo, cada aprendizado, cada micro-resultado. Porque uma carreira, ela não se constitui de uma vitória no final. Mas ela é construída com vários micro-resultados ao longo do nosso dia-a-dia, das nossas experiências e dos nossos aprendizados. Quando a gente inicia na área de TI, geralmente a gente fica muito ansioso, querendo gerar resultados rápidos, grandes, num curto período de tempo. E isso pode trazer muitas frustrações e motivos para a desistência. Eu fico tão triste quando eu recebo mensagens de pessoas que falam que estão tentando entrar na área de TI, mas estão desistindo, estão desmotivadas porque acham que não estão tendo resultados, ou que os resultados estão sendo muito pequenos, né? Muito diferente do esperado. Mas isso, pessoal, é algo natural. O aprendizado, ele é algo gradual, que você não vai adquirir do dia para a noite. Em TI, não é diferente. Você vai começar ali pelo básico, geralmente por uma lógica de programação, uma primeira linguagem, e depois você vai ganhando mais experiência conforme as ferramentas, o projeto que você for trabalhar. Isso, então, vai sendo algo gradual, que você vai adquirindo essa experiência, esses micro-resultados. Então, não desanimem se você acha que não está tendo resultados, ou que você está aprendendo de forma lenta. Isso é assim mesmo, porque cada um tem o seu tempo de aprendizado. A gente não pode querer que aconteça grandes coisas num espaço muito curto de tempo. Isso, no começo, em TI, a gente tem uma grande barreira que tem que ser ultrapassada. E depois que você ultrapassa essa barreira, tudo fica mais fácil. Então, muitas pessoas realmente desistem da carreira de TI no início, por falta de tentar um pouco mais. Então, é preciso determinação, é preciso foco na sua carreira, porque na hora que você passa dessa fase inicial, as coisas tudo começam a fazer mais sentido. E sempre que você for aprender algo novo, aquilo vai se encaixar mais fácil na sua cabeça e vai ficar mais natural o seu aprendizado, certo? Mas, quando a gente para para analisar, como, por exemplo, que grandes exemplos de profissionais da área de TI, como será que eles começaram? Será que eles também, já de cara, fizeram grandes projetos? Ou será que eles também começaram por algo simples? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente analisar. Bill Gates, por exemplo, que é o criador da Microsoft, disse em uma entrevista que o primeiro programa que ele construiu foi um jogo da velha. Já Dur Holston, criador do Dropbox, disse que o primeiro programa que ele criou perguntava coisas bem simples, como, por exemplo, quantos anos você tem ou qual sua cor favorita. Helena Silenock, criadora do Cloutia.com, que é um site bem famoso de roupas, disse que o primeiro programa que ela criou foi com que um círculo verde e um quadrado vermelho aparecessem na tela. Já Gabe Newell, criador da Valve Corporation, disse que a primeira vez que ele conseguiu com que um computador dissesse Olá Mundo, ele achou algo surpreendente. Já Mark Zuckerberg, criador do Facebook, disse que ele começou porque ele queria criar algo divertido para ele e para as irmãs. Então, assim, ele criou um programa bem simples que adicionava coisas, onde ele descobria coisas novas em livros e na internet e ia adicionando a esse programa. Então, pessoal, o que a gente pode tirar de tudo isso, né? Se essas pessoas que hoje são um dos maiores exemplos de sucesso na área da tecnologia, se elas começaram do básico, começaram por algo simples, por que a gente tem que ser diferente? Então, muitas vezes a gente tem que parar e analisar os resultados que a gente está tendo e ver que isso não é motivo de desistência, mas sim de focar naquilo que a gente quer e ter determinação para seguir na carreira. Então, se você já conseguiu fazer, mesmo que seja um programinha bem simples, um Olá Mundo aparecer no seu console, coisas desse tipo, isso já é motivo de orgulho, já é uma conquista que tem que ser comemorada. Porque de micro-resultados em micro-resultados, a gente vai, então, construindo a nossa carreira, seja na área de TI ou em qualquer outra área. Mas o principal, temos que ter foco e determinação. Eu espero que esse vídeo tenha, de uma maneira ou de outra, ajudado as pessoas que estão entrando na área de TI e que sirva de motivação para que vocês não desistam e persistam naquilo que vocês querem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou quiser compartilhar a história de vocês, deixem aqui pra gente nos comentários desse vídeo. E vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais! Tchau! Tchau!